O que é o Playstation 5? E as vezes comprar muito jogo Então é legal a gente explorar as opções grátis Aqui que tem nesse console maravilhindo Beleza? Então vamos lá É simples, é muito fácil Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar logado aí na sua conta da PSN E aí você vai entrar aqui Na Playstation Store Você entrou nela, a gente vai ter aqui Novidades e daí você vai até lá embaixo Pode ir até lá embaixo, onde você chegar aqui nessa telinha Tá vendo? A gente tem aqui todos os jogos A gente tem do Play 4, do Play 5, Free to Play e VR Tá? Você pode achar que vai entrar aqui em Free to Play e vai achar os jogos grátis É, não é bem assim, tá? Não é bem assim, ele não mostra todos aqui não Pra você achar todos mesmo, você precisa entrar aqui Todos os jogos do Playstation 5, tá? E aí você vem aqui pra esquerda Tá vendo que você vai, tá selecionada aquela setinha ali, ó Classificar e filtrar Você clica aqui e daí é simples Você entra aqui em preço e tem lá em cima Gratuito Clicou aqui Bolinha, bolinha E pronto Todos esses jogos que estão aqui São bastante Estão gratuitos, cara Então é tranquilo, cara É tranquilo É só fazer isso e pronto Todos os jogos que você tem Pra jogar gratuito Ó, esse aqui é a Aço Playroom Muito louco também Recomendo muito vocês jogarem Então, cara Vários jogos gratuitos aqui Pra você jogar O eFootball aí, né Que tá da hora agora de jogar Genshin Impact Animal Royale Aí a gente tem o Auto Chess aqui Que é um jogo legal também Então vários jogos bem legais Do Matrix lá, né Que é legal esse jogo também Dauntless Então todos os jogos aqui Pra você aproveitar E, né Lembrando pra vocês também Que você pode voltar aqui Todos os jogos de Playstation 4 E fazer a mesma coisa Pra você encontrar Mais jogos gratuitos ainda Porque daí agora você tem Os jogos de Play 4 E de Play 5 também Disponíveis aí pra você De Play 4 você vai ver Que tem bem mais jogos grátis, né Então tá aí, cara Tudo na sua mão Play 4 e Play 5 Vários jogos gratuitos Muito jogo aí pra você Jogar Não tem desculpa Pra você não ter o que jogar No seu Playstation 5 Beleza? Bom, então é isso aí Essa aqui é a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aí Nos comentários o que você achou E outras sugestões aí De dicas que você quer ver Aqui no canal E também não esquece aí De deixar aquele Jóia maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation E também não esquece de seguir